Oi gente! Tac, tac, tac! Est-ce que ça va? Ici, ça va très bien! Pronto, eu vou começar a preparar o jantar porque daqui a pouco eu tenho que sair aí eu vou preparar uma tarte salgada que se chama quiche Lorraine Quiche quer dizer tarte ou bolo, né? porque já vem do alemão, curcheine, é alguma coisa assim La quiche Lorraine é um prato típico do leste da França lá onde eu cheguei, para aqueles que olharam no começo da minha história foi o duque de Stanislas que gostava muito de comer La quiche Lorraine Stanislas é uma praça também, uma praça que é a coisa mais linda do mundo toda dourada, toda... é muito lindo La Lorraine, a Nancy, na cidade de Nancy lá onde eu cheguei a quiche é um prato que a gente comia no século XVI o duque Stanislas, ele gostava de comer quiche Lorraine então os cozinheiros do duque faziam muita quiche Lorraine para ele é com uma massa foietê que eu compro já preparada porque eu não sei, é super complicado para fazer pronto, aí você etala a massa por isso que eu gosto de algumas coisas industrializadas eu tinha falado para vocês, né porque é muito prato a pessoa faz isso e em poucos minutos está pronto chegar uma pessoa aqui eu faço uma tarta dessa pronto, aí como eu estava dizendo eu conto na história da quiche a quiche é um prato que a gente come quente principalmente o momento da entrada porque aqui na França tem aquela entrada a quiche Lorraine o prato principal o queijo e a sobremesa é assim que a gente é a sequência que é servido com os pratos na França então a quiche Lorraine a gente come na entrada ou senão você come também com uma salada olha aqui a salada é salada quando eu digo é alface mas aí tem todo tipo que a gente já compra aí a gente come a quiche Lorraine com a salada você faz uma cama de salada você coloca a salada no prato e depois você bota a sua quiche Lorraine e você come isso na entrada pronto hoje a gente vai comer uma quiche Lorraine hoje de noite depois você coloca a sua massa você coloca eu não tenho ingrediente apropriado porque a quiche Lorraine tem até um sindicato lá no leste da França que defende a receita de origem a receita de origem é do bacon aqui eu coloquei o presunto porque eu não tinha bacon fui olhar na geladeira vou fazer uma receita para o pessoal fui olhar na geladeira e não tinha bacon mas normalmente é bacon eu cortei o presunto e vou fazer com o presunto é uma falsa quiche porque é com bacon minha gente cebola cortadinha eu corto a cebola e os ovos os ovos três ovos que eu vou mexer bem rapidinho não precisa nem de batedor você mete rapidinho depois você coloca moscada eu boto um pouquinho porque a moscada eu adoro colocar moscada nas minhas coisas eu boto um pouquinho de moscada um pouquinho de pimenta do reino e pronto vinte minutos o forno já está pré-aquecendo e vinte minutos vinte e cinco minutos a quiche já está pronta e hoje a gente come só isso uma quiche com salada pronto minha gente eu vou ensinar uma uma astúcia que eu utilizo aqui quando eu corto a cebola para não chorar quando você corta a cebola você molha eu vou passando na torneira ou se não você coloca a caçorola com água e você vai molhando sua faca né vou mostrar a vocês eu molho molha a faca assim e corta a cebola tranquila aí você tem que ficar molhando de vez em quando você molha tá certo? nem choro nem choro os olhos não estão nem chorando porque é super eficaz essa aqui para não estar indo lavar na torneira coloca uma baciazinha e vai molhando sua faca dentro e corta na cebola não chora não eu também vou mostrar uma astúcia para vocês porque o cheiro de cebola pode passar de todinho né você faz as vezes cebola alho você cheiro tem todinho né eu gosto as vezes do cheiro na mão mas eu vou mostrar a vocês como é que o cheiro desaparece imediatamente simplesmente você vai também lavar você lava os seus dedos esfregando a faca aquela faca é a mesma faca que você eu faço em todo canto e o cheiro do alho o cheiro da cebola desaparece aquele que fez e que não desapareceu me diga envia uma mensagem no meu canal e me diga porque eu mando para você um chanel 5 tá certo aquele que o cheiro não desapareceu ok três ovos esqueço dos três ovos o bacon com a cebola que você não está mais com a mão fedendo a cebola não chorou porque a faca o segredo da faca é super eficaz e os ovinhos vou mostrar para vocês o tamanho dos meus ovinhos as minhas galinhas as minhas galinhas não as minhas galinhas não elas botam esses ovinhos bem pequenininhos se não esse é das galinhas normal com milho elas são eu dou milho a elas aí quando eu faço um bolo o bolo é bem amarelinho aquele bolo gostoso que minha mãe fazia é pronto aí vamos fazer quebrar o ovo no estantezinho eu não faço na batedora não porque depois tem que lavar a batedora e lavar o negócio pronto um estantezinho eu faço você bate o ovo eu coloco um pouquinho como eu já disse de moscada bem pouquinho vem somente para para dar aquele cheirinho na moscada pimenta do reino dá aquele gostinho eu coloquei minha massa na geladeira porque se não ela fica bem molezinha para não ficar mole com a temperatura exterior está um pouquinho quente aí eu coloco ela na geladeira vou buscar minha pata está aqui minha massa bom aí ela não caiu porque eu coloco meu bacon meu bacon presunto porque essa aqui é uma falsa quiche com o sindicato das quiches que protege a quiche é me ver fazendo isso é um sacrilégio a cebola tem pessoas que gostam de fritar a cebola antes de colocar para não ficar com aquele gosto de cebola né sim esqueci de dizer a vocês que a gente coloca também do creme de leite creme de leite eu vou deixar essa receita no meu canal tá certo meu canal facebook eu boto muito eu boto muito mas a 30 centilitros pronto os ovos um pouco de pimenta um pouco de moscada o creme de leite o creme de leite o creme de leite o creme de leite mas não é necessário não isso aí sou eu que eu gosto de deixar um efeito só que fica para que não fique boto que não coloco um pouquinho de ovo para bronzear um pouco pronto minha quiche está pronta olá a quiche feita 20 minutos tá boa para comer olá 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 Vinte minutinhos no fogo Vinte e cinco, ela vai ficar bem bronzeadinha Ops No fogo pré-aquecido a duzentos graus Pronto, daqui a pouco eu venho pra tirar a quiche do forno E eu vou preparar agora Crepe De crepe Bom, minha gente, eu acho que tá boa Mas tá boa a nossa quiche Olha aí Com uma saladinha, tranquilo Dá pra vocês? Bisu! Pronto, de volta pra fazer, mostrar pra vocês como é que eu faço meus crepes Crepe É também uma comida francesa Tem crepe suíço, crepe francês, não sei o que Mas não tem diferença nenhuma Basicamente não tem diferença nenhuma São feitos, todos os dois, suíços e francês Com os mesmos ingredientes É somente a forma que eles dão, que é diferente Mas o crepe surgiu na Idade Média Ainda agora eu tava no Leste Agora eu vou pra ali, pra o Nordeste Na Bretanha O crepe é Breton É uma comida Breton Que se comia já na Idade Média E aí eles utilizavam o crepe pra... Na sopa, eles botavam dentro da sopa pra dar uma consistência à sopa, né E foi aí com o tempo, os Bretons, eles começaram a emigrar um pouco no mundo inteiro Mesmo no interior da França E começaram a abrir crepes O crepe, pra vender crepe salgado, doce O crepe salgado, ele é feito com trigo sarrasano Eu acho que é mais ou menos isso que a gente diz Ué, sarrasano, o trigo sarrasano E o crepe doce, que eu vou fazer hoje, é feito com farinha de trigo É super simples e super delicioso, minha gente Eu vou fazer, mas eu não como muito, eu como muito, somente Eu vou deixar a receita, no mesmo momento que eu deixo a da Quiche Lorraine Eu coloco a dos crepes Mas é muito fácil, todo mundo sabe fazer Eu acho que vocês sabem, devem fazer Eu vou mostrar somente como é que a gente faz aqui O crepe é uma comida que a gente come A la Chandelure Chandelure é uma festa que tem aqui no dia 2 de fevereiro Que é uma festa religiosa Eu falo de religião, que o povo não fala de religião Mas aqui tem feriado, religioso Tudo que é bom da religião, a gente, os franceses pegaram, né Pronto, aí no dia 2 de fevereiro a gente comemora a Chandelure E a gurizada come crepe por todo canto das escolas, todo canto em casa Aí até tem uma brincadeirinha que a gente coloca É como se fosse a tapioca da gente, né, eu creio Do Brasil E a gente coloca, quando a gente faz Hoje eu vou fazer nesse aparelho aqui Mas normalmente a gente faz numa frigideira, né Uma frigideira E aquele que consegue levantar o crepe E que o crepe cair na frigideira Ele ganha uma moeda A festa de Chandelure é o equivalente à festa da Candelária no Brasil Pra festejar a vinda de Jesus Cristo no templo, né Não tem essa história no Brasil Pronto, é equivalente a isso Mas aqui as pessoas, é mais pagão A festa é isso, aqui na França é isso Encontrei a história A gente festeja tudo que é festa religiosa Natal, Chandelure, a Candelária, tudo Candelária Mas é o Mardi Gras O Mardi Gras é depois do Carnaval É quarta-feira de cinza Mardi é terça Mas a gente festeja No Brasil a gente festeja na quarta-feira de cinza Aqui é na terça Tudo isso a gente aproveita da religião Mas com o lado pagão da história Não é sagrado, não Eles dessacramitaram tudo que tinha de sagrado na religião Na religião Eu estou criticando demais essa história Estou falando demais essa história de religião Eu não vou parar Porque eu nem sei Eu digo assim, mas é porque vem na minha cabeça na hora Pronto Aí o crepe suíço O crepe suíço O crepe Ele é feito com farinha de trigo Leite E eu coloco um pouquinho de açúcar A baunilha Já coloquei, né? Vanillet Do sucre vanillet Que é baunilha Que tem um gosto de baunilha Você pode colocar a essência também Mas eu não gosto muito de ter essência não Eu prefiro açúcar Pronto Aí você faz sua patazinha Eu estou achando que ela está um pouco grossa Se ela está um pouco grossa Você coloca um pouquinho de leite, né? Mas se ela ficar muito líquida Não fecha não Eita, ficou líquida Um pouquinho líquida Mas tem nada não Vamos fazer assim Vai passar um pouquinho mais de tempo na... Mas é super fraco Aí pronto Aqui a gente vai comer Como é doce Esse crepe é doce O salgado Que a gente pode colocar Presunto Pode colocar Frango Pode colocar tudo O salgado Tem noites aqui Que a gente coloca esse aparelho aqui E coloca a massa Do crepe salgado O trigo está arrasando E eu coloco um bocado de pratos Com todos os ingredientes Aí você vai comendo Misturando No momento você faz um Sempre se vira, né? Na mesa Cada um faz o seu A gente tem as espatulazinhas Cada um com espatulazinhas A gente coloca E cada um vai colocando a seu gosto Com presunto Frango Eu boto azeitona Eu boto tudo Tudo Um bocado de molho Diferente E de carne Diferente Pronto Aí é uma noite É um jantar Crepe É onde ele contava Assim Aí hoje eu vou Fazer com Cada um vai botar Seu gosto, né? Aqui tem Confiture Ok Como é que a gente chama Confiture Eu não sei como é que a gente Diz confiture Marmelada Eu acho Isso aqui de Mirabelle Mirabelle É um fruto Típico Do leste da França De La Lorraine E fui eu que fiz Eu faço aqui em casa Isso aqui Eu compro E essa daqui Foi feita em 2016 Eu vou colocar Dato pra saber Mais ou menos Essa daqui também Fui eu que fiz É de groselha Mas eu coloquei O fundo todinho Tá Não tem fundo não Porque quando eu coloco Tem que ser bem quente Pra não apodrecer A tampa Pronto Aí eu fiz Isso aqui é groselha Essa daqui Mirabelle Ou se não Essa daqui Ninguém conhece Pronto Não digo nome não Pronto Vou fazer E daqui a pouco Vocês vão ver O que é O Pronto A placa Tá bem quente Aqui também Então, eu espero que ela cozinhe e depois eu viro, já virei e elas estão boas daqui, é porque está muito grossa, mas vou botar um pouco mais de leite, eu acho que ela está um pouco grossa. Olha aí, eu coloquei aquela pâte à tartine, eu não vou dizer qual é o nome, senão eu vou ter que me apagar. E pronto, minha crepe está deliciosa. Quem quer? Elas são boas. Bye! Até a próxima! Até a próxima! Beijos! Tchau! 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 Tchau!